Salve, salve rapaziada do nosso canal Toninho Vlog, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom rapaziada, nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para você que tem interesse em começar em leilão e tem pouca grana. Vou te mostrar um caminho aí, beleza? Vou mostrar aqui na tela do computador algumas opções para você iniciar. A maioria dos leilões que vocês vão entrar e vão se cadastrar é .com.br. Não sendo .com.br, a chance de você estar caindo em um golpe é enorme, beleza? Parte de cadastro rapaziada, bem simples, todo leilão ele praticamente vai pedir a mesma documentação. Tá? RG, CPF, comprovante de residência e um termo, tá rapaziada? Esse termo, na maioria dos casos eles vão pedir que você reconheça a firma no cartório desse termo. Esse termo é para... diz lá que você está ciente que os veículos do leilão podem ter reparos, tal, tal, tal. Algumas coisas assim, porque funciona da seguinte forma, rapaziada. Você comprou no leilão, você não pagou o lote, por exemplo, deu um lance, você foi vencedor do lote e você não pagou. O que acontece se você não pagar? Duas coisas podem acontecer. Uma, você desistiu da compra, só que você vai ter que pagar uma multa, tá? Que pode variar de leilão para leilão. E a outra, se você não pagar, seu nome vai para protesto, tá? Então, suja o nome, tá? É protestado até eles receberem o valor do lance, beleza? Então, é coisa séria e não é brincadeira, beleza, rapaziada? Então, passei para vocês aqui alguns leilões. Alguma coisa que você tem que saber. Eu não comecei comprando leilão carros, tá, rapaziada? Eu comecei em leilões de materiais, tá, rapaziada? O que são leilões de materiais? Leilões de materiais, por exemplo, esse celular aqui. Esse celular foi comprado no Sodré Santoro, rapaziada. Veio na caixa, novinho. Eu comprei em 2020, se eu não me engano, esse celular que está comigo até hoje. É o mesmo que vocês acompanham em todos os vídeos aí. Navegação, falando com os clientes, tá? Tem leilão de produtos novos e produtos usados também. Então, se você está com receio de investir já de cara em carros, você pode comprar materiais, tá? Aqui, ó, no Sodré Santoro, eu vou clicar aqui em materiais. Vamos dar uma olhadinha no que tem de materiais aqui por essa semana, tá, rapaziada? Esperar carregar aqui. Ó lá. Então, tem uma pancada de coisa aqui, rapaziada, ó. Deixa eu procurar um aqui. Ó, por exemplo, leilão de bolsas, rapaziada. Você quer vender bolsas. Aqui é um lote imenso, tá? Dá um lote imenso, um lance inicial de 226 mil reais. Então, deve ser muita coisa. Eu nem vou entrar, né, rapaziada? Aí tem trator, máquinas agrícolas, máquinas industriais. Mano, tudo que você imagina, você encontra no leilão. Tá? Aquilo que eu falei pra vocês. Eu não comecei comprando logo de cara veículos. Eu fui primeiro pra parte de materiais, né? Você pode comprar sofá, você pode comprar máquina de lavar, você pode comprar geladeira. Tudo isso precisa ser muito bem analisado, tá, rapaziada? Porque, às vezes, é sucata só. Então, você pode colocar o seu dinheiro no lixo também comprando materiais. Beleza? A Sodresso Santoro é um dos melhores pra compra de veículos e motos também, rapaziada. Inclusive, tá rolando um leilão online, né, pra participar. Você vai entrar aqui, ó, tá vendo? Bancos e seguradoras. Ele vai pedir o seu login e senha pra você acessar o leilão online. Todos os leilões que eu mostrei pra vocês aqui, eles têm a modalidade online também, tá, rapaziada? É, por exemplo, Sodré Santoro, Milan, Freitas, Mesquita, Coparte. São leilões que eu tô trabalhando mais, tá, rapaziada? Aqui, ó, vocês podem ver os últimos lotes que eu adquiri, né, rapaziada? A BMW que vocês acompanharam. BMW, a Saveiro, a Kangu que foi embora. Aqui, ó, refrigerador que eu investi. Esse aqui não foi uma boa compra, tá, rapaziada? Funcionou uma semana e depois estourou essa geladeirinha aqui. Também paguei 150 conto nela. E esse smartphone que eu falei agora pra vocês, que é esse aqui que eu mostrei, é esse mesmo aqui que vocês estão vendo que foi adquirido em julho de 2020. Tá funcionando, ó, pode ver que veio na caixa, né, rapaziada? Então, só pra mostrar isso pra vocês, certo? Tá dizendo aqui que não tem nenhum leilão online agora no momento, rapaziada. Então, beleza. Aí, aqui você consegue filtrar o que tipo de leilão que você quer acompanhar. Tem aqui os leilões específicos, né, também você pode comprar casa, apartamento, né, tem tudo isso dentro do leilão, tá, rapaziada? Vamos aqui em... Ó, materiais de luxo. Vamos ver o que tem aqui. Algo específico. Ó, aqui nós temos joias, né? Ó, uma bolsa Valentino Micro Atelier. O lance inicial é R$ 1.260, rapaziada. Bolsa 12 Gabana. Lance inicial R$ 28.800. Então, sem conta de tudo, joias, relógios, pulseiras, né, em ouro, vinho, ó. Tem muita coisa dentro do leilão, rapaziada. Muita coisa mesmo, tá? É... Então, se você tá com pouca grana ainda, né, você tá pensando, eu indico que você comece no leilão de materiais, beleza? Leilões bons de materiais, rapaziada. Sodré, às vezes aparece alguma coisa. Geralmente aparece celular também. É... É bem... É bem tranquilo de aparecer isso, tá? No Freitas também, rapaziada. Freitas, Leloeiro, também aparece bastante materiais interessantes de se comprar. Ah... Na Sold e Superbid, é bom pra comprar móveis, tá, rapaziada? Por exemplo, a mesa com cadeiras. É... Sofá, poltronas. Tá ligado? Essas coisas que você consegue comprar e revender. Por exemplo, no Marketplace, na OLX, né? Então, você consegue revender essas coisas. Vamos dar uma olhadinha aqui no Freitas. O Freitas também vende casa, essas coisas, tá, rapaziada? Leilões judiciais de casa, de carro. Vamos ver se a gente encontra aqui materiais, rapaziada. Veículo é a coisa que a gente já tá cansado de... Eu falo sempre, né, rapaziada? Mas eu quero dar um alô pra vocês mostrar outras opções também. Então, aqui, ó. Tipo, cadeira gamer. Vamos ver o valor que tá saindo essa cadeira gamer. De repente, dá pra você começar vendendo algumas... Materiais pra escritório, né? E essas coisas. Então, vamos ver, rapaziada. Tá dando uma travadinha no meu computador aqui, ó. Cadeiras gamers todas zero, rapaziada. Olha lá. O lance tá em torno de 300, 350 reais. Tem que pesquisar qual que é a marca, né, rapaziada? Jogar no Google, ver quanto que... Que eles estão vendendo. Você coloca um preço um pouquinho abaixo, né? Um pouquinho abaixo pra poder fazer a venda. Ó, mesas. Bem interessante essas mesinhas, mano. Isso aqui vende, rapaziada. Essas mesinhas. Ó, as cadeirinhas de escritório. Tudo bonitinha. Sexta em inox, né? Lixeiras em inox, aliás. Mais cadeira gamer. Mais mesa. Piscinas. Ó, isso aqui provavelmente tá na caixa, tá, rapaziada? Pra ser vendido. Ó, lote com duas piscinas. Aí a piscina vem pronta. Você só anuncia. É um bom negócio também, tá, rapaziada? Isso aí é só você vindo, revirando, tá? Você vai conseguir encontrar várias coisas interessantes pra poder iniciar no leilão. O importante, cara, é você ter espaço. No meu caso, eu não tenho espaço hoje em dia. Por isso que eu optei a trabalhar mais com veículos, tá, rapaziada? Que aí pega um veículo, dá um talento, vai usando e depois passa pra frente, né? Inclusive, a Tucson que vocês acompanharam, ela foi vendida já, tá, rapaziada? Eu fiquei com ela um bom tempo. Na verdade, a Tucson eu comprei mais pro uso, tá? Mas depois eu fiz algumas viagens com ela, algumas coisas. O carro ficou um tempo parado aí. E aí nós anunciei o carro e o carro foi vendido, tá, rapaziada? Deu um pouquinho de lucro, né? Não aquilo que eu imaginaria. Até porque o carro tava bem zerado, rapaziada. Então, né, o preço de venda de um carro de leilão também nunca é tabela, rapaziada. Nunca é tabela, esquece. O que você pode conseguir fora do leilão com o veículo que passou pro leilão, que seja recuperado de financiamento, por exemplo, que não vai constar lá que ele é sinistro, é no rolo, rapaziada. Você fazer alguma troca, aí você consegue chegar na tabela, tá? Bom, mas resumindo, eu aconselho que pouca grana, rapaziada. Vocês estão vendo aqui, ó, R$300, R$350, uma cadeira gamer. É um negócio bonzinho pra começar, né? Você fazer seus anúncios aí e gerar uma renda, tá? Isso você encontra no Freitas, tá, rapaziada? No Sodré aparece também. Superbid tem bastante na Sold também, certo? No Milan, de vez em quando, aparece alguma coisinha, rapaziada. Mas é bem mais difícil, tá? Mas no Sodré, no Freitas, no Sold Superbid, aparece com frequência materiais pra você comprar, beleza? Móveis é muito arriscado. Nesse caso aqui, ó, ainda dá pra arriscar que você tá vendo que tá tudo na caixa, né? Vamos clicar um aqui pra gente dar uma olhada nessa mesinha, rapaziada. Ó, tá aberta a lance e tal. Incremento, rapaziada. Vou explicar pra vocês, né? Tudo tem um descritivo no leilão, tá, rapaziada? Vamos falar sobre materiais primeiro nesse vídeo, rapaziada? No próximo vídeo, eu entro mais na parte de veículos, tá? Pra vocês entenderem que o universo de leilões é bem amplo, tá? Não é só veículos. Então, aqui, rapaziada, a mesinha, né? Tem tudo descritivo aqui na tela, como vocês podem ver. O incremento, rapaziada, aqui, ó. Lance inicial é R$190,00. O incremento é R$30,00. O que seria o incremento? O incremento, rapaziada, é o lance que você pode dar acima desses R$190,00. Então, o lance inicial já tem R$190,00. Se você der mais um lance, vai somar mais R$30,00, tá? Então, cada vez que você der um lance, esse lance vai aumentar mais R$30,00 no valor do produto. Além do valor do lance, tem a comissão do leiloeiro, que é sempre 5%, pessoal. Sempre 5%. Não importa se é material, não importa se é imóveis, não importa se é veículo. Sempre é 5% a comissão do leiloeiro. Isso é lei, tá, rapaziada? E aí, além dessa comissão do leiloeiro, entra as taxas do leilão, que são despesas administrativas e outras coisas que podem somar no valor do lote, beleza? Então, aqui tá dizendo, rapaziada, tem informações sobre a retirada do lote, muito importante, tá? Até o momento aqui, ninguém deu lance nesse lote, rapaziada. Teve 34 visitas, mas ninguém deu lance. A data do leilão é no dia 18 de novembro de 2024, às 17h. Então, você pode comprar online. Tá? Uma mesinha dessa aqui, rapaziada. É que não tem a marca, né? Deixa eu ver. Ah, tem a marca aqui, rapaziada. Vamos pesquisar? Ó, tem aqui, ó. Mesa de jantar redonda, tampo de madeira preta. Vou fazer uma pesquisa rápida no Google pra ver quanto que sai uma mesinha dessa. Né? Só pra ver se é interessante. Você sempre vai ter que fazer uma consulta. Não importa se é materiais, não importa se é imóvel, não importa se é veículos, tá, rapaziada? Cada coisa tem sua particularidade, mas tudo tem um valor de mercado. O valor de mercado pra compra tem que compensar, rapaziada, senão não vira. Só que tem um porém. Tanto materiais como imóveis são coisas que você comprou no leilão, você consegue vender no preço de mercado. Não importa se passou por leilão. Veículo já não entra nessa regra. Tá? Veículo tem uma depreciação porque passou por leilão. Não tem jeito, rapaziada. Agora, materiais e imóveis, não tem problema. Você comprou por... Vale 450 pau no mercado. Você comprou por 150, você pode tentar vender por 450. O imóvel, você comprou por 80 mil reais, que seja, mas ele vale 200 mil. É apenas um exemplo, tá, rapaziada? Se você comprou por 80, não importa. A documentação vai estar tudo zerada, você pode anunciar por 250 mil. Tá entendendo, rapaziada, como que funciona? Agora, no caso de veículos, realmente aí já tem aquela depreciação. Não tem jeito, rapaziada. Você tem que vender por valor abaixo da tabela mesmo, tá? Então vamos lá, rapaziada. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, eu acho que é com cadeira, rapaziada. Olha lá. Conjunto de mesa mais cadeira. Mesa mais cadeira, 1119. Ela não tem. Aqui, rapaziada, 389 no mercado livre, ó. 389. Ela tem algumas variações aqui, ó. Na Shopee. 1113. Não sei se vem com as cadeiras. Eu creio que sim. Bom. É um... Então, digamos que ela tem um valor aí de 350 até o seu limite, né? Se não tiver cadeira, eu acho que até uns 600 conto. É que tem muita coisa semelhante, né, rapaziada? Você tem que buscar certinho o item. Ó, vamos ver se essa aqui é a mesma. Tem que fazer uma busca, mano. Ó, 617. Então, beleza, rapaziada. Digamos que é 617 uma mesa dessa. Esperar carregar aqui vai demorar, mano. Que minha internet tá uma beleza, rapaziada. 617 reais. Aí você veio no leilão aqui, ó. Na caixa, rapaziada. Como vocês podem ver, ó. Tem caixa, tudo bonitinha. Não tem risco. Certo? Você vai comprar e você vai montar. Você vai anunciar. Você comprou por 190, não, né? 190 é o lance inicial. Se você der um lance agora, o seu lance vai ser 190 mais 30, rapaziada. Então, ó. Ó, 210, 220. Vai, digamos que seja 220 reais. O valor que você vai pagar se ninguém der mais lance. 220 reais mais 5% do leiloeiro. Certo? Mais a taxa administrativa. Que aí você tem que entrar aqui, ó. Na condição de venda, rapaziada. E dar uma lida com cuidado. Digamos que esse lote pra você vai sair por 250 reais. Com as taxas. Tá? 250 reais. Tá? Você tendo condições de buscar. 250. E aí, sabendo que uma nova tá 617, já não é essa, rapaziada. É só um exemplo. Tá? Que essa aqui é 120 centímetros. A que nós estamos vendo é de 80 centímetros. Então, vale menos que essa. Se eu compor por 250, digamos que no mercado tá 450, 500 pau. Certo? Então, você anuncia por 380, por exemplo. 380. Você consegue fazer a venda, você já ganha um qualquer aí, rapaziada. Tá? Mas você tem que colocar todos esses custos pra ver se compensa. Valor de combustível que você vai gastar e tudo mais. Então, é importante. Como tem várias do mesmo estilo. Você tentar comprar duas ou três pra ficar mais barato o custo, rapaziada. De retirada e tudo mais. Certo? Então, materiais, tem celular, você vai acompanhando aqui, você vai encontrar. Lembrando que sempre usar o cálculo das taxas. Vê quanto que o item vale no mercado. Certo? E vê quanto que você vai pagar com as taxas. Você tem que sempre verificar. A comissão do leiloeiro sempre vai ser 5%, mas aí você tem que verificar qual que é a taxa administrativa no leilão. Qual que é esse valor? Pra você chegar num valor X, pra ver se compensa comprar e tentar revender no mercado aí. Tá, rapaziada? Bom, nesse vídeo, rapaziada, nós vamos ficando por aqui, né, mano? Eu mostrei alguns leilões pra vocês e mostrei uma opção de iniciar, rapaziada. Se você tem pouca grana, começa com leilão de materiais. Até você ter um volume legal e partir pro veículo, tá? No próximo vídeo, aí sim eu vou entrar na parte de veículos, tá? Eu quis falar sobre materiais pra vocês entenderem que tem opções, rapaziada, pra começar, né? Você não precisa já ter um baita de um dinheiro pra começar. Os materiais realmente dão um bom dinheiro, rapaziada. Eu comecei com materiais, comecei revendendo celulares, comecei revendendo eletrodoméstico, depois passei pro... É que assim, é oportunidade, né? Uma vez eu comprei uma carga, uma carga não, uma caixa de maquininhas pra cortar cabelo, rapaziada. Eu acho que tinha umas 20, tá? Vendeu muito bem, rapaziada. Eu vendi na época no mercado livre, vendeu muito bem as maquininhas de cabelo, né? Um valor bem abaixo do que o pessoal tava cobrando, né? Paguei barato na caixa fechada, tudo novinho. Tá? Então, dá pra você iniciar dessa forma. Beleza, rapaziada? Então, se vocês querem que eu continue com esses vídeos, né? No próximo vídeo eu vou falar sobre veículos. Aí você comenta lá, continua toninho, beleza? Esse vídeo, como vocês sabem, ele está privado no nosso canal do YouTube, certo, rapaziada? Então vai ter um pouco menos de visualização, porque é direcionado pra você que quer iniciar nesse negócio de leilões aí. Fechou? Eu gosto de trazer isso também, rapaziada, porque se você tem um utilitário e você quer fazer um dinheiro, além dos fretes que você já faz, né? Você quer fazer um giro de dinheiro, mas você ainda não consegue comprar uma moto, você não consegue comprar um carro. Então, essa aqui também é uma boa opção, rapaziada, porque você pode ver aqueles itens que você também consegue retirar no seu carro. Então, você não paga a frete, né? Você mesmo retira e aí o custo pra você revender é bem legal também. Beleza, rapaziada? Deixa eu só dar uma passada aqui na Sold também, rapaziada, que eu não citei a Sold, né? Não mostrei pra vocês, mas a Sold tem uma imensa quantidade de produtos, rapaziada. Tem de roupa, celulares, meu, muita coisa, rapaziada. Aqui, ó, roupas, ó. Tá vendo? Aqui são lotes, tá, rapaziada? Produtos novos, ó, da Adidas, por exemplo, calçados. Deixa ele carregar aqui certinho. Olha aí, ó. Um lote, né? Um lote com 210 unidades, rapaziada. Então, são caixas de muita coisa, rapaziada. Então, você monta um negócio em paralelo, rapaziada. Né? 4.400 reais. Digamos que você que ganha isso aqui. Na verdade, isso aqui é um leilão extrajudicial, tá, rapaziada? Eu vou falar sobre isso depois também. E aí tem a localização, extrema Minas Gerais. Ó, aqui também, ó. Lote de sapatos, 3.100, lote inicial. Tênis aqui, ó. 4.600, com 119 unidades. Aqui também, ó. Com 133 unidades. Unidades que são as caixas, tá, rapaziada? Roupas também, rapaziada, ó. 250 peças. Lance inicial, 6.700. Tá, rapaziada? Aqui, do mesmo jeito, ó. Roupas de marca, ó. Vou com Oakley, Nike, ó. São 246 peças, rapaziada. Você paga 6.100 no lote, por exemplo. Dá pra você começar um negócio. Né? Mesmo você vendo online, que seja. Mas, é uma coisa. É... No leilão extrajudicial, rapaziada, o que que acontece? Às vezes, a empresa entrou em falência. Então, a justiça toma esses itens e põe pra venda no leilão. As taxas são as mesmas, tá, rapaziada? Você paga a comissão do leiloeiro e você paga alguma taxinha administrativa sobre esses itens, tá? É... Leilão extrajudicial de veículos. É... Eu vou falar mais pra frente, mas tem uma diferença. Às vezes, o documento do veículo tá em atraso. Tem multas e você tem que arcar com isso. Tá? Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre isso também. Então, ó. Muita roupa aqui, rapaziada. Eu não ia mostrar pra vocês, mas é interessante vocês dar uma olhada na quantidade de opções que tem, ó. Bastante roupa, certo? Isso aqui é o soldi. Vamos ver aqui outras coisas, rapaziada. Vamos ver aqui categorias. Aqui também tem carro, imóveis, tá, rapaziada? Embarcações. Tem de tudo aqui. Vamos ver aqui, ó. Eletro domésticos. O que nós temos de eletro domésticos aqui na soldi. Eletro domésticos também é fácil de revender, rapaziada. Geladeira, máquina de lavar, se tiver boazinha. Só que é aquela coisa. Tomar cuidado pra não comprar sucata, né? Minha experiência com a última geladeira que eu comprei durou uma semana e ela parou, rapaziada. O jeito foi vender no ferro velho e tomar um prejuizinho, tá? Então, aqui temos o que, ó. Lavador de piso, ó. Karcher. É que é aquilo... Estilo aquelas VAP, né? Tem bastante coisa, rapaziada. É só vocês entrando aqui e vendo. Senão o vídeo vai ficar muito extenso, tá? Aqui, ó, rapaziada. Uma secadora de roupa. E mais duas lavadoras de roupa. É um lote, tá, rapaziada? Eu achei que tá meio carinho o preço aqui. Mas é bom você visitar e dar uma olhada. Dá pra você fazer a visitação também presencial, tá, rapaziada? Então, eu mostrei pra vocês aqui. Só ver se tem celulares aqui, rapaziada. Geralmente tem uns celulares aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tecnologia? Não. Tem até alimentos, bebidas, roupas, ó. Tem bastante coisa, rapaziada. Leilão é um... É uma infinidade de oportunidades que você tem. Vamos ver em tecnologia aqui se tem... Se tem alguma outra coisa. Ah, tem impressoras. Ó, fone de ouvido Bluetooth. É um lote, né? Lote com 2.220 unidades, rapaziada. O lance inicial 12.300. Aí vai vender fone até umas horas. 2.200, ó, outra aqui, ó. Mais fone sem fio. Aqueles relógios inteligentes, ó. Smartwatch. 766 unidades. Lança inicial 5.300, rapaziada. Aí você precisa ver quanto que tá cada um no mercado, tá ligado? Pra você anunciar e começar a fazer a revenda. Ó, carregador portátil, rapaziada. 614 unidades, 5.100, ó. Eu tenho um desse igualzinho aqui em casa. Tem televisão também, rapaziada. Mas tem que tomar cuidado, né? Que televisão às vezes vem com a tela quebrada. Coletor... O que é isso aqui? Isso aqui eu não conheço. Coletor de dados. Bom, pessoal. Eu não quero que o vídeo fique extenso, tá? Vou fazer o mínimo possível de cortes. Mas aí vocês visitam e vão dando uma... Uma pesquisada. Eu tenho aqui, ó. 21 smartphones Apple, né? iPhone 5 e 6. O lote tá saindo por 30 mil reais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Aí tem que ver se tá funcionando, se não tá, se é sucata, tá, rapaziada? É só visitando mesmo. Tem que ver onde que é o endereço de visitação e tudo mais, né? Você pode fazer essa visitação também. Beleza, rapaziada? Nós vamos ficando por aqui nesse vídeo, então. O próximo vídeo nós vamos falar exclusivamente de veículos, beleza? Então, é isso. Tamo junto. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.